Olha só, hein? Olha só onde chegou o Meregale, hein? Colocou, pegou nas costas o Meregale, ele falou que venceria via mata-leão, hein? Será que ele vai fazer o que prometeu? Meu amigo, olha onde tá o Meregale vencendo por 3 a menos 7, né? E aí, pegou! Senhoras e senhores, Nicolas Meregale simplesmente...